Música Salve galera, tu é o Glass Ballet e Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer a invasão de vingança aqui, a base do K9-N4 Mano, base incrível, eu vou entrar aqui para vocês e vou mostrar todos os itens que a gente encontra aqui, beleza? E galera, é o seguinte, eu vou fazer um esquema aqui nessa base aqui, tá? Eu vou mostrar para ela, mano, estou mais de meia hora aqui vendo todos os baús colando pasta e tudo mais, beleza? Eu vou fazer esse esquema de mostrar aqui no início do vídeo todos os baús assim, digamos, melhores para você poder estar encontrando essa base Vou abrir todos, vou colando pasta, beleza? E no final do vídeo eu vou deixar aí a invasão completa do jeito que eu fiz com os itens que eu vou levar, beleza? Aí você escolhe qual é o melhor item para você, beleza? Então primeiramente vamos abrir essa parte aqui, ó Comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo Eu deixei aí, né, uma... Eita, pego, acho que está muito alto aqui o som Deixa eu abaixar um pouco, acho que melhorou, tá? Ó, vamos abrir outro C4 aqui Essa parte aqui vai ter alguns baús Vou fazer a eliminação dos zumbis aqui rapidamente Beleza? A eliminação dos zumbis já foram feitas E essa daqui vai ser a nossa primeira marcação, tá? Deixa eu abrir esses baús aqui, ó Abrei todos esses Os itens que tem esse daqui Ó, tem uma roupa aqui, roupa da SWAT 15 ataturas Esse aqui que é um baú incrível, tá, galera? Que eu queria realmente pegar ele, porém não vai dar, vou mostrar o motivo Ó, um monte de couro aqui, pele de couro Beleza? Fazer a eliminação aqui desse zumbis rapidamente Beleza? Já se foi, agora vamos ver aqui, ó É... Bastante couro, vamos abrir esse outro baú aqui Certo? Vamos abrir todos esses daqui, ó Vou colar a pasta e vou mostrar os outros baús lá Aqui não tem nada Beleza? Vamos aqui, tinta branca, beleza? Se estiver precisando de tintas Esse baú aqui vai ter bastante Vamos abrir essa outra parte aqui agora, tá ok? Beleza Ó lá, eu queria pegar esse baú também Massa de serra, racha cuca Comida, ok? Agora vamos abrir esse outro Vai vir mais... Ih, rapaz Acabou aqui o... O nosso machado Mas não tem problema não que a gente tem mais um C4 aqui Haha Eu contava com a minha... Puxa! 100% E olha aí, galera O que tem nesse baú Nada! Cara, 50 bilhetes... Eita, lá é! Haha, se liga, galera! Maluco! Dois big one, cara! O louco, meu! Socorro! Ai, senhor! Morri! Hahaha! Prontinho! Já colei pasta aqui Agora vamos abrir essa outra parte, tá? Vocês já viram lá o que tem naquela parte do baú, né? Esse aqui já vai ser o caminho que a gente vai fazer Na rota final A gente já tá na reta final aqui, tá? 31 Lá vai vir o zumbi Vou matar eles aqui rapidamente Perfeito, ó Já foi feita eliminação Vamos estourar aqui com o baú e tudo A gente vai abrir todos os baús, né? Já estoura já junto com ele, ó Resetivo de barulho Conseguimos passar Estouramos dois baús ao mesmo tempo Perfeito, ó Vamos ver esse aqui Então este é o baú premiado, tá, galera? Cheio de glock Muito bom Vamos quebrando aqui Esses outros aqui Vamos ver como é que eu tô de machada É, tá mais ou menos Vamos quebrar esse baú então Tá? Então esse daqui Vai ter as pilhas Ok Quebrar esse baú do canto Eu mostro Esse aqui no próximo reset Aqui tem chave inglesa Tá? Um filtro A gente encontrou ali, tá? Caso você estiver precisando do filtro Que quiser, deve ter preferência Esse baú E fechou Vamos agora nesse azulzinho aqui, ó Também tá quebrou Pronto Perfeito Alguns kits Roupas Vamos abrir essa parte aqui agora Beleza 92 de barulho E olha aí Uma glockzinha Marota Solitária aí Vamos abrir essa outra parte aqui Que vai ser a última aí Certo? Kabum Big One veio Ó, outro baú aqui interessante Pra gente guardar Certo? E esse baú aqui Eita É o que tem VSS e Shotgun A gente vai gostar Ó, ainda bem que veio só Um Big One Desta vez Tá, galera? A gente consegue estar driblando Ele aí, tranquilo Vou colar a pasta aqui de novo Beleza, galera? Então vamos ver aqui Os baús que faltaram, ó Três Opa Três Bom Tem todos aqui Ah, acho que eu tenho Machado suficiente Certo? A gente viu aquele outro ali também Aqui Esse outro aqui A gente não viu, né? Vamos ver como é que tá De machado, né? Aí não dá pra pegar Os baús, né? Vamos lá Esse aqui Cinco galões de gasolina Ok Galões de gasolina aí Aqui 100% Algumas roupas Da SWAT Quebrar aqui rapidinho Aqui mais armas, tá, galera? Nesse outro baú de cima Certo? Aqui placas Então nesse baú de cima Ali tem mais Armas, ok? E esse aqui Não tem nada, não Mas a gente já abriu ele Essa pega Beleza? E olha aí Mais roupas Da SWAT Deixa eu colar a pasta aqui Mais uma vez A última agora Pra gente ver os itens Que a gente vai levar Prontinho, galera Agora sim Vamos aí Fazer a invasão Completa Certo? Estourar aqui Agora vai ser a invasão Pra gente A gente já viu Os baús interessantes Até tem mais baús Espalhados na base aí, galera Só não Só não mostrei Porque não Realmente não são Interessantes Vazios Nada, tá? Eu mostrei esses aí Pra quase Se vocês quisessem Estar explorando eles Deixa eu eliminar Esses zumbis aqui Beleza? Aqui não tem jeito Tal Tentei uma outra forma De não estourar esse baú Mas a gente vai precisar Fazer isso, tá? Pra poder passar E fazer a eliminação De mais uma horda de zumbi Pronto A horda de zumbi Já foi feita A eliminação Misturar esse outro baú Aqui Certo? E vai vir mais uma horda de zumbi Vamos fazer a eliminação Delas aqui Perfecto Agora a gente já sabe Os baús que a gente quer Certo? Vamos quebrar esse baú Aqui logo 4,92 de barulho Certo? Vamos colocar todas essas glocks Aqui na moto E vai ter gasolina Ali também Lembrar Que vai fazer um barulho Enorme, né? Quando a gente abrir Aquele último baú Aqui a gente vai fazer O bug da morte Também, ok? Lembrar que o bug da morte Pra quem não sabe Como é que faz Dentro aqui da base Você não pode tirar Nada Das mensagens Deixa eu pegar a garrafa aqui Nada Das mensagens Você também não pode Sair da base E entrar na base De novo Também Se caso você tiver Algum problema De queda de conexão O jogo fechar Não vai funcionar Tá, galera? Já teve relatos aí Certo? Então se caso você tiver Algum problema com a internet Cara Não faça esse bug da morte Aqui Ou cola a pasta Tá? Ou cola a pasta Não deixa Agora vamos lá Vamos guardar isso aqui Tem espinhos ali na base Na parte de cima Porque eu poderia também Ter arrastado os zumbis pra lá Vou botar aqui pra vocês Aqui não tem nada, tá? Olha só Lixo Digamos Literalmente Agora vamos aqui Pra parte de cima aqui Vou tirar essa Essa roupa aqui Ok? Eu até queria deixar ela na base Mas não vai ter como, né? Vamos aqui fazer a eliminação Você pode morrer de qualquer forma Dentro da base De água Fome Aqui na base Agora a gente vai guardar Os itens Pode ver As armas A moto Ela vem junto com a gente Então a gente consegue Estar armazenando mais itens Aqui Pegando armas Mas agora a gente vai voltar lá E vai continuar fazendo a invasão A base Beleza? Então vamos lá Guardar aqui as armas Já estou restaurando aí As armas que eu perdi na temporada Já vou lá pro laboratório Fazer live lá na Twitch Daqui a pouco Eu vou procurar junto com vocês Vamos lá E olha aí E a base ainda permanece no mesmo local Com essas dicas que eu entreguei Você vai conseguir fazer normalmente Isso aqui é de temporada Dessa na sétima temporada Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo Não interfere Vamos lá Agora é isso Tá galera A gente vai Fazer Opa Pegar aqui todos os itens E torcer Para o Big One Não encontrar a gente Certo? Não vir Dois Big One Que nem veio ali Da última vez Vamos guardar essas armas aqui Vamos pegar Vamos encher o inventário Porque agora é o último baú Que a gente vai abrir Certo? Vamos colocar Pra cá Perfeita Glockzinha mano Já recuperei meu arsenal de Glock Cara Tá perfeito Vamos colocar essas coisas aqui E tem mais kits lá né Se for até deixar essa roupa aqui pra trás Vamos ver como é que vai estar lá dentro Olha o tanto de zumbi Que a gente fez a eliminação aqui É doido cachorro Pegar aqui Eu vou colocar essa roupa da SWAT Tá Essa roupa da SWAT Qualquer coisa eu deixo Essa do invasor pra trás Caso não couber aqui no inventário Tá Pega aqui Perfeito É 14 kits Vamos colocar e juntar Aqui ó Perfeito Certo? Deixa um kit pra trás Vamos ver aqui o que a gente tem Nos outros baús Aqui a gente pegou tudo Nesse daqui tem as pilhas Né? Vamos agrupar elas aqui ó Colocar tudo aqui embaixo Tá galera? Aqui tem as armas que a gente não pegou Mais um uniforme aqui completo Da militar E é isso tá? Vai vir o big one agora Vamos ajeitar essas coisas aqui Essa aqui pra cá Beleza? Ainda tem três machadas Vamos colocar eles aqui pra cima Aqui ó Beleza? Tudo que a gente vai Possivelmente levar Deixa aqui ó Certo? E agora vamos lá A roupa ali eu vou deixar A gente vai quebrar Um Dois Três Certo? E esse aqui tem uma glock Né galera? Se der a gente pega essa glock Um Dois Três Quebrou o machado Vamos quebrar aqui Perfeito Pega as armas Certo? E agora pega aqui Criamos pano Que encheu o inventário Certinho Galera Certinho Deu a invasão Aí tá? Agora vamos sair aqui Mano Tô até Afobado Digamos Porque deu muito certo Perfeito Eu só não falo assim Que deu completamente certo Porque eu voltei aqui Com as machadinhas Né? Então posso tá voltando Lá galera E tentando deixar Essas machadinhas aqui Vamos ver se eu consigo Fazer isso daqui E E pegar alguma coisa Do que ficou lá pra trás Né? Vamos ver se eu consigo aqui Galera Levei o Big One Lá pra cima Como vocês viram Né? Agora vamos pegar aqui Isso Isso Perfeito Vambora Eita Calma Calma Não criamos pânico Não criamos pânico Eita Usei uns kits ali Não tem problema não Poderia ter colocado Autocura Tá galera Mosquei Mas agora sim A gente finalizou A invasão Ah moleque Vamos sair aqui Agora sim Eu tô saindo da base Falando que foi perfeito Olha o tanto de armas Que a gente conseguiu Certo? Gastei três kits ali Na última hora Mas eu poderia ter usado Autocura Porém a IVSS E a K Nossa Cara Perfeito Fora essas glocks Que a gente levou também Beleza galera Então se você gostou Deixe seu like No vídeo Que é muito importante Um grande abraço E fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço